MÚSICA 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 Mas eu tinha tempo assim Mais uma dança só para mim Chega de sorriso largo Quero-me dar o que não tem Não desvia o olhar Quero saber o que eu já sei Sem sentir Quero saber o que eu já sei Me das costas traça-te mãos Para à noite me encontrar Põe o salto e o batom Sei o que me faz dançar Que o sentido neste jogo Era para te mostrar Que a miúda do café Não dá cartas sem ganhar Não fiz-te o mal Não fiz-te o que era natural A luz do dia em mim Consega não me faz ver mal Mas a vida mesmo assim Mais uma dança só para mim Não fiz-te o mal Não fiz-te o que era natural A luz do dia em mim A luz do dia em mim A luz do dia em mim Consega não me faz ver mal Mas a vida mesmo assim Mais uma dança só para mim Não fiz-te o que era natural A luz do dia em mim A luz do dia em mim Não fiz-te o que era natural A luz do dia em mim Consega não me faz ver mal Não fiz-te o que era natural A luz do dia em mim A luz do dia em mim Consega não me faz ver mal O que era natural A luz do dia em mim A luz do dia em mim E refém A luz do dia em mim